No tradicional porro do sol de jacaré, presta atenção nessa imagem, bota a imagem na tela aí, por favor. O local realiza passeios, né? De catamarãs ao som do tradicional espetacular, bolero de Ravel, pois é. Jurandir do Sax, quem não conhece, né? Mas olha as imagens de como estavam ontem, pessoal sem usar máscara, aglomerando, todos dentro do catamarã. Cadê a fiscalização? Onde é que estava, hein? Olha a situação que estava esse catamarã. Agora, sinceramente, fica difícil, fica difícil só para o governador, só para o prefeito da cidade manter a ordem se as pessoas não estão tendo consciência. Olha aí, os motoristas ainda reclamam que os flanelinhas estariam exigindo deles uma taxa que varia de 5 a 10 reais para estacionar os carros nas calçadas. Quer dizer, o negócio está desmantelado, não é? Lá na Praia do Jacaré. Atenção, prefeitura de Cabedelo, né? Vamos deixar de dormir em berço esplêntido, vamos resolver a secretaria de turismo aí de Cabedelo. Vamos dar uma passadinha no Jacaré para resolver esse problema aí de aglomeração, porque infelizmente tem que ser fiscalizado que o povo não se atina para o perigo. E principalmente para essa história de flanelinha não estar aí cobrando taxa à força. Paga quem quer. Ninguém é obrigado a deixar o carro e dar dinheiro a ninguém, não. A gente dá se quiser. Agora, se não tiver fiscalização, aí o negócio fica desmantelado. Agora, sinceramente, eu não entendo como é que a prefeitura de Cabedelo, a secretaria de turismo, sabe que todo final de semana, todo dia feriado, isso aí é lotado de gente e não tem ninguém fiscalizando. Sinceramente, parece proposital. Nossa produção, inclusive, entrou em contato com a prefeitura, tá? Mas, infelizmente, as ligações da produção não foram atendidas. Posso estar aí? O povo aí, ó, muito preocupado com o coronavírus. Ontem eu vi um vídeo que circula aí pelas redes sociais na Praia de Pipa, no Rio Grande do Norte, que é uma coisa sinceramente absurda. Gente, todo mundo junto, aglomerado, sem máscara. Olha, eu não sei como é que vai ser, não. Os próximos dias aí, os próximos 15 dias, é quem vai determinar a situação da Covid aqui no Brasil. Porque, sinceramente, o povo não tá nem aí. É aquela velha história, o Covid que lute, porque o povo não tá nem aí. Eu vou pro intervalo. Não saia daí.